A Hora do Ângelos A Hora do Ângelos, contamos com o apoio da Loja Catedral Artigos Religiosos de Juiz de Fora A Loja que acompanha você em todos os momentos da sua vida Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém O Ângel Senhor anunciou a Maria, e ela concebeu do Espírito Santo Ave Maria, cheia de graça, o seu reconvosco Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte. Amém Eis aqui a serva do Senhor Faça-se em mim segundo a vossa palavra E o Verbo de Deus se fez carne e habitou entre nós Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre. Amém Rogai por nós, Santa Mãe de Deus Para que sejamos dignos das promessas de Cristo Para sempre. Amém Oremos E hoje queremos unir nossa voz, a voz de Zacarias Queremos unir nossa língua, a língua de Zacarias Para louvar, glorificar e bendizer e adorar O Deus Santo, que na sua imensa bondade Nos deu João Batista São João Batista é o único santo do qual a Igreja Católica Dedica uma solenidade para comemorar o seu nascimento A natividade São João Batista É como a janela que se fecha para o passado Mas ao mesmo tempo abre-se para o novo tempo Tempo de graça, tempo de salvação Tempo de cumprimento de todas as profecias E da grande manifestação de Deus Não somente a uma nação, ou a um povo Mas a todo mundo É o último dos profetas Um profeta privilegiado Pois pôde contemplar O que todos os outros profetas Anunciaram E desejaram ver Foi profundamente íntimo de Jesus E manteve o relacionamento Assinalado Pela admiração de ambas as partes Pelo respeito E pela responsabilidade na missão Desde o seu nascimento Foi cheio do Espírito Santo E por isso realizou com afinco A sua missão de anunciador Da conversão E do perdão dos pecados Para os que, de coração sincero Buscavam Deus Não se deixou em nenhum momento algum Se corromper pelos aplausos e elogios Até medo de Herodes Mas fiel a Deus Anunciou a verdade E defendeu o valor da família E a indissolubridade Do matrimônio É o homem da compaixão Pois este é o significado Do seu nome O Senhor se compadece Em primeiro lugar O Senhor se compadeceu Da sua família Ao tirar a esterilidade De sua mãe Da vergonha Da humilhação O Filho foi consolo Para o Pai Que não podia deixar Um sucessor E não somente um consolo E alegria para o Pai Mas a alegria Partilhada Por muitos dos quais A missão do profeta Atingirá O único desejo De São João Batista Era tornar Conhecido Jesus E levar as pessoas À conversão Mesmo tendo com missão Preparar A primeira vinda Do Messias O apelo de João Batista Ainda é audível Nos nossos dias Porque o Senhor prometeu Retornar Contudo Não sabemos o dia E a hora Que se lembrando A festa O seu nascimento Busquemos Meus irmãos e minhas irmãs A conversão O endireitar Dos nossos caminhos Que São João Batista Interceda a Deus Por cada um de nós Louvado seja Nosso Jesus Cristo Para sempre Seja louvado Nos preparemos Para a nossa Benção final A nossa proteção Está no nome do Senhor Que fez o céu e a terra O Senhor esteja convosco Ele está No meio de nós Que para a intercessão Da bem-aventrada Virgem Maria Mãe de Deus E nossa mãe E também de São José Seu esposo São João Batista Desça sobre você Meu irmão Minha irmã Sobre sua casa Sua família Sua trabalho A bênção Desse Deus Que é Todo-Poderoso Esse Deus Que é Pai Filho E Espírito Santo Amém